Música Toda mulher, em termos de rastreamento de câncer de mama, ela deve iniciar o estudo mamográfico a partir dos 40 anos de idade. Então nós temos recomendado que as mulheres, e nós temos até uma lei hoje no Brasil, que permite que toda mulher, que orienta toda mulher a partir dessa faixa etária, dos 40 anos, seja submetida a uma mamografia anual, no sentido de se fazer um rastreamento, significa em outras palavras, tentativa de descobrir sinais de câncer numa fase em que o tumor ainda não é palpável, o que é extremamente desejável, pois isso implica numa melhora da sobrevida e numa chance de ela ficar curada em até 98% das vezes.